Eu bebo sim, estou vivendo Tem gente que não deve estar morrendo Eu bebo sim, eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não deve estar morrendo Tem gente que já tá com cara na cova Não bebeu e isso prova que a bebida não faz mal O macro santo bota o choro a saideira Desce toda a pratebeira Diz que a vida tá legal, eu bebo sim Eu bebo sim, estou vivendo Eu bebo sim, eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não deve estar morrendo Mas essa gente que detesta o dileque Diz que é coisa de moleque Cafajeste ou coisa assim Mas essa gente quando tá com a cuca cheia Vira a chave de cadeia Esvazio de que eu bebo sim Bebo sim Bebida não faz mal Bebida não faz mal Gente que não deve estar morrendo Eu bebo sim Água faz mal pra saúde Bebida não faz mal pra ninguém Bebida não faz mal pra ninguém Bebida não faz mal pra ninguém Eu bebo sim Eu bebo sim Estou vivendo Bebida não faz mal Tem gente que não deve estar morrendo Eu bebo sim Água faz mal pra saúde Bebida não faz mal pra ninguém Bebida não faz mal pra ninguém Bebida não faz mal pra ninguém Tem gente que detesta o dileque Diz que é coisa de moleque Cafajeste ou coisa assim Mas essa gente quando tá com a cuca cheia Vira a chave de cadeia Esvazio de que eu bebo sim Bebida não faz mal pra ninguém Bebida não faz mal pra ninguém Gente que não deve estar morrendo Eu bebo sim Água faz mal pra saúde Bebida não faz mal pra ninguém Bebida não faz mal pra ninguém Gente que não deve estar morrendo Eu bebo sim Ó, 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 ó Ó, 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 ó Ó, 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 ó Ó, 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 ó Ó, ó, ó Cê, 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 cê Vamos lá, vamos lá